Olá, no programa de fato e de direito de hoje a gente fala sobre hora extra. As horas extras devem ser pagas toda vez que o empregado trabalha além da jornada normal de trabalho sem qualquer tipo de compensação. Também são devidas quando se trabalha no horário destinado ao intervalo ou ainda quando não é concedido horário de intervalo para descanso durante o dia de trabalho ou entre um dia de trabalho e outro. Por exemplo, se o empregado tem duas horas de almoço e usa só uma e trabalha na outra, essa hora que deveria estar almoçando é computada como hora extra. O empregado não pode se recusar a trabalhar horas extras se elas estiverem previstas em acordo escrito ou contrato coletivo de trabalho. Entretanto, de acordo com o artigo 5.9 da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregador não vai poder exigir do empregado mais de duas horas por dia. A hora extra deverá ser paga com acréscimo de no mínimo 50% de segunda a sexta-feira e 100% aos domingos e feriados. Portanto, essa hora vale mais do que a hora normal de trabalho. Vamos ao fato. Quando o assunto é hora extra dependendo do trabalho, é possível manter regras. É o caso dos bancários. A alimentação legal da hora extra é de até duas horas extras diárias. Então, o trabalhador que faz a jornada normal de oito horas por dia não poderia fazer mais de dez horas. No caso dos bancários, a jornada regular de trabalho é de seis horas por dia e 30 semanais. Então, o bancário, o escriturário, não poderia fazer mais do que oito horas por dia, considerando a máxima de duas horas extras. Excetua-se aí o caso dos gestores, os carros de confiança que passam a fazer a jornada de oito horas ou, em alguns casos, são isentos de ponto, porque são funções de confiança, são procuradores da empresa. Quando os bancários não têm o devido pagamento de horas extras ou outros benefícios respeitados pelas empresas, devem procurar imediatamente o sindicato da categoria. O sindicato existe basicamente para organizar e defender os direitos dos trabalhadores. No nosso caso, dos bancários, financiários e demais trabalhadores do ramo financeiro. Então, a gente procura, tanto do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, assistencial, prover essa organização toda da categoria para que possa também reivindicar, conquistar novos direitos e manter os que já foram conquistados ao longo das gerações. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito recebe hoje a advogada trabalhista, a doutora Renata Gondim e o funcionário do Tribunal Regional do Trabalho aqui no Ceará, o Antônio Ribeiro Nobre, que eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Doutora Renata, esses casos de jurisdição com relação à hora extra, são comuns na Justiça do Trabalho? Muito comuns, cada vez mais. Os empregadores têm que estar sempre muito atentos para o registro dessas reais horas trabalhadas. Tanto para que não sejam vítimas de nenhuma informação, nenhum pedido falseado dos reclamantes, como também para garantir que não haja nenhuma autuação do Ministério do Trabalho. A legislação trabalhista hoje exige que toda empresa com mais de 10 empregados faça o seu controle de jornada. Que a gente orienta que esse controle pode ser físico, através de anotação em cartões de ponto, em livros de ponto, aqueles que a gente encontra facilmente em livrarias, como também o controle eletrônico através daquele registro eletrônico e que o empregado coloca o dedo para fazer a pontuação. É que é o mais fidedigno, o empregador tem que estar sempre atento que no registro de jornada não conste a hora britânica, que é aquele empregado que entra todo dia às 8, sai meio-dia, retorna às 12 e retorna às 18. Esse controle não é sequer conhecido pelos tribunais, ele é completamente descaracterizado como meio de prova. Mas as 8 horas são obrigatórias de trabalho corrido? São. Não, são 8 horas de trabalho, é o contrato padrão, a regulamentação normal é de 8 horas de trabalho por dia, 44 horas semanais. Tem algumas categorias que devem trabalhar 6 horas, como no caso do telemarketing, e outras categorias como no caso de enfermeiras, bancários também 6 horas, e enfermeiros, vigilantes que trabalham em outro tipo de jornada, que trabalham 12 horas e folga 36. Mas a jornada padrão é de 8 horas. A senhora falou com relação a esse ponto que a gente assina, ele é burlado muitas vezes, inclusive por orientação do próprio empregador. Isso é crime? É crime, é crime. Inclusive, o empregado, ele que tem que fazer o apontamento, né? Antigamente nas empresas tinham muito a figura do apontador, né? Que registrava o horário do ponto, o horário de ingresso daqueles empregados. Hoje em dia, o que a gente orienta as empresas é que o empregado faça esse apontamento, se ele for físico, se for através de um cartão de ponto, ou um livro de ponto, que o próprio empregado faça com a letrinha dele e assine, e registrando exatamente o horário de ingresso. Se ele entrou na empresa às 7h59, ficará registrado que ele entrou às 7h59. Lembrando que a nossa legislação permite também uma diferença de 5 minutos antes e 5 minutos depois, que não são consideradas horas extras, no limite de 10 minutos diários. É considerado o tempo que aquele empregado teve para fazer aquele registro. Nobre, eu tentei explicar no começo do programa exatamente o que é caracterizar hora extra. Ficou claro ou você quer acrescentar alguma coisa? Hora extra é isso mesmo, né? São caracterizadas pelo trabalho que cede a jornada legal, ou jornada constitucionalmente prevista de 8 horas, ou de 6 horas conforme a categoria. Então é isso mesmo, não tem outros tipos de horas, que se chama, por exemplo, a hora de deslocamento, que a doutrina se chama de horas in itineri, que é aquele espaço de tempo que o empregado consome, digamos assim, entre a residência e o local de trabalho. Chega ao local de trabalho, né? Isso, ida e volta ao trabalho. Inclusive, nesse itinerário aí, se ocorrer um acidente, é configurado como um acidente de trabalho, né? A responsabilidade do empregador, se o acidente ocorrer no trajeto casa-trabalho ou trabalho-casa. Para casa, que muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe, mas é isso mesmo. Ok. Diferentemente, se o empregado sai daquela rota e vai fazer alguma coisa pessoal, de caráter pessoal, ele se prejudica e se houver acidente, aí o empregador já estará isento. Isento, né? Da obrigação. Da obrigação. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato de Direito, o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato de Direito, falando hoje sobre Hora Extra. Comigo aqui no estúdio, a advogada trabalhista, a doutora Renata Gondim e o funcionário do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará, o Antônio Ribeiro Nobre. Doutora, quando um empregado, no caso, ele sugere que trabalhou bem além do que seria até humanamente possível para barganhar, receber algum tipo de dinheiro em cima das horas extras. Como é que vocês recebem essa informação e como é que se trabalha em cima disso? Pronto. O advogado trabalhista, ele tem que estar sempre atento a orientar o seu cliente a fazer o fiel registro dessa jornada de trabalho. Mas isso é comum, então? Exatamente. Muito comum. Os empregados, se valendo desse ônus da prova que recai sobre a empresa, no caso de ter mais de 10 empregados, sabendo que as empresas não fazem os registros adequados, que não guardam esses documentos, então eles chegam na Justiça do Trabalho com reclamações trabalhistas, com jornadas espantosas, né? Que a gente até se refere a eles como verdadeiros super-mãs, que não tem como uma pessoa trabalhar o valor daquelas horas que são alegadas, mas o juiz fica de mãos atadas, uma vez que a empresa não tendo os registros apontados corretamente e dentro da legislação trabalhista é obrigada a deferir as horas que estão sendo pedidas pelo reclamante, né? Que estão sendo alegadas, por mais que mostrem uma jornada impossível de ser cumprida, o juiz, ele não pode desfazer aquele pedido, indeferir aquele pedido sem a produção de prova contrária. Nobre, o cálculo dessa hora extra, ele é um benefício a mais também, porque ele é um valor em cima do valor do salário, né? Como é que é feito? A hora extra corresponde ao valor salarial da hora normal, acrescido no mínimo de 50%. Isso durante a semana, de segunda a sexta-feira, né? É, de 50% no mínimo, podendo variar conforme os acordos ou convenções coletivas. As convenções podem ser, podem acrescer esse montante até 100%, o que as partes entenderem melhor. Tudo que vem em benefício do empregado é bem-vindo. De modo que é isso. Então, normalmente se calcula assim, o salário dividido pela totalidade de horas prestadas no mês, apura-se aí o valor da hora extra normal. E é em cima desse montante que acresce o percentual relativo à hora extra. Mas esse salário... Podendo ainda, se for hora noturna, hora extra noturna, ter ainda um acréscimo do adicional noturno, que é 20%, 20% a mais, sobre o resultado dessa apuração. Só que o salário que a gente vai calcular é aquele que está estabelecido na carteira, pela categoria, ou que recebe já no contra-cheque? Essa é uma questão complexa, porque nem sempre se sabe quanto o empregado ganha. E nem sempre é o que está lá na carteira também. Nem sempre é o que está na carteira. Mas, do ponto de vista formal, é. Quer dizer, calcula-se sobre o salário formal. Evidentemente, se houver algum pagamento por fora, isso é fraude. A legislação não protege. E o juiz, no processo, tomando conhecimento, vai adotar as providências que reputarem cabíveis. No fim de semana, esse acréscimo é de 100%, né? O acréscimo dos domingos e dos feriados é por conta dessa própria condição do dia. Já é o salário do dia, do feriado e do domingo, é um salário dobrado. Então, já engloba toda a jornada. Não só a hora aí. Aí, nesse caso, doutor, eu penso nos comerciários e penso quem trabalha em shopping, por exemplo, que está ali de domingo a domingo, geralmente com uma folga na semana. Até onde eu sei, eles não são enquadrados com todos. Não tem esses benefícios, não? Não. Os comerciários, pela convenção coletiva, eles têm autorização de trabalho aos domingos e, tendo autorização de trabalho aos domingos, essa jornada já está englobada. Ele trabalhando ao domingo, ele não está recebendo um valor acrescido por isso, não. Já tem... O piso da categoria dele já é elevado, exatamente considerando as situações. E aí, ele vai ter que ter uma folga por semana para compensar e também, preferencialmente, um aos domingos por mês. Um mês, ele tem que... A escala de trabalho daqueles empregados tem que ser feita de uma forma de que ele tem uma folga por mês aos domingos. Nesse período de fim de ano, é comum também, a gente ver os comerciários trabalharem além da conta ou entra mais cedo ou sai mais tarde para compensar a demanda desse período. Isso também é tudo à base de acordo. Tudo à base de acordo. E isso é uma ressalva interessante que deve ser feita. Os comerciários, ainda aqui no Nordeste, têm o costume de colocar o salário comissionado por fora. Não é feito pelo registro. Quando fala por fora, que não é registrado. Que não é registrado, não é oficial. E é clandestino. Está errado isso. Tem que ser feito através... A carteira tem que constar a anotação do salário e mais a média de comissão. Os empregadores, querendo se esquivar disso, botam só o salário base e omitem aquela comissão. E quando chegam na Justiça do Trabalho, querem dizer que os empregados estavam dobrando para ganhar mais, porque se beneficiariam com aquilo. Ora, o juiz automaticamente vê a fraude que está sendo feita. Se aquele empregado consta um registro de salário fixo, para que ele trabalharia mais? Para que ele dobraria para receber mais comissão? Então, os registros oficiais são interessantes até para resguardar o próprio empregador. Com certeza. Agora, tem limite, não é, o nobre, de hora extra por semana e por mês. É o seguinte, a lei dispõe, por exemplo, que o empregado não pode prestar mais do que duas horas extras por dia. Há, por exemplo, uma norma que diz que o trabalhador, a tempo parcial, não pode prestar horas extras, ou seja, não pode prestar horas extras de forma alguma. Mas isso é o que está posto na lei. A realidade é outra coisa. Então, como disse a doutora Renata, ela menciona que os empregados costumam cobrar muitas horas extras, mas às vezes eles cobram porque prestaram mesmo. Muitas horas extras. Há situações em que, de fato, as horas extras foram efetivamente prestadas, além das duas, além das cinco, e isso acontece. Então, o que está na lei é o ideal. O que é real é outra coisa. De modo que, ainda que a lei diga que não pode o empregado prestar horas extras, porque ele foi contratado a tempo parcial, se ele vier a prestar, devem ser pagos. Devem ser pagos. A norma não tem a força para proibir. Ela diz que não é permitido, mas, infelizmente, na prática não é assim. Nobre, e essa hora do deslocamento, em alguns casos, ela é considerada, do deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa, ela pode também ser considerada como hora extra? A hipótese é de que aquela em que o empregado fornece transporte, o empregador fornece transporte para os respectivos empregados. Então, nesse trajeto, se esse trajeto demorar uma hora, demorar meia hora, o que demorar é considerado isso como hora extra. É o tempo que o empregado está à disposição, digamos assim, do empregador. Já no carro da empresa, no transporte próprio dele, isso não conta? Não, no transporte próprio da empresa. Da empresa. Isso acontece em situações em que a empresa se localiza em lugar de difícil acesso. Feijão metropolitana também, né? Ou não há transporte público regular. Ah, que chega até lá. Não há transporte público que chegue até aquele local. Então, nesses casos, a empresa fornecendo o transporte, esse tempo de deslocamento é hora extra. E o empregador paga com os mesmos acréscimos da hora extra comum. Tá certo. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até daqui a pouco. Programa de Fato e de Direito está de volta hoje, falando sobre hora extra. Participam a advogada trabalhista, a doutora Renata Gondim, e o funcionário do Tribunal Regional do Trabalho, o Antônio Ribeiro Nobre. Doutora Renata, tem um caso específico que muita gente viaja a trabalho e fica à disposição da empresa aí 3, 4 dias. Como é que se calculou hora extra nesse caso? Nesse caso, o que tem que ser feito é para saber primeiro se o trabalho é sendo viajando, se é uma viagem temporária, se o trabalho é especificamente através de viagem. Então, tem que estar previsto no contrato de trabalho, quantas horas serão viajadas. No caso dessas horas de deslocamento, é bom a gente sempre deixar claro que as convenções coletivas estão, inclusive, regulamentando qual é esse período de deslocamento. Porque você entende que uma empresa que está buscando vários empregados, ele pegou um às 8, o outro às 8 e 5, o outro às 8 e 10. Então, é interessante que a convenção coletiva, através dos sindicatos, regulamentem quanto tempo será. Da mesma forma, no trabalho de pessoas que fazem esse trabalho em viagens, é interessante que esteja regulamentado no contrato de trabalho quantas horas serão de viagem e se a viagem é a trabalho e o princípio fundamental daquele trabalho é através da viagem, que ela esteja regulamentada e prevista antes de como será esse pagamento, para que não haja discussões. É bom lembrar que isso depende também, principalmente, do controle da jornada, da possibilidade de um empregador controlar a jornada. Se não há controle do tipo de trabalho que não há nenhuma possibilidade de se controlar, fica mais difícil apurar hora extra. Se a gente fosse estar aqui, os comissários de bordo, eles têm uma jornada específica, ou pelo número de horas trabalhadas, ou por pousos e decolagens. Isso. Aí já é mais fácil. Já é, porque é pela categoria. Agora, vamos pensar... Legislação especial. É uma legislação especial. Agora, num caso de um funcionário que ele trabalha estritamente externo e a jornada dele não inicia e nem termina na empresa, ela não pode ser controlada e aí não vai haver cobrança de horas extras. Entendeu? Agora, um empregado que faz um deslocamento iniciado na empresa e finalizado na empresa, ainda que o trabalho dele seja externo, a jurisprudência tem entendido como hora possível de ser controlada. E aí o empregador vai ter que controlar. Por isso que é muito complicado saber se é um vendedor, por exemplo, que trabalha intermunicipal. E aí o empregado vai ter que registrar na carteira dele que aquela jornada é incompatível de controle e, portanto, não vai ser passível de pagamento de horas extras. Senhora Renata, eu estou imaginando um caso muito específico aqui. Desses promotores externos que ficam nas lojas, enfim, já vale como prova aquele check-in que é feito no celular para computar como se ele estivesse lá no ambiente e foi para o outro e se deslocou. Isso já vale como prova? Tem sido utilizado. Os meios de controle através do celular, o trabalho através do celular, tem sido muito utilizado através de meio de prova. O importante é que aquele contrato, naquele contrato fique estabelecido se ele vai ser um contrato passível de controle de jornada ou não. Se o desempenho desse trabalho é estritamente externo, o empregador não vai ter como controlar. Então, ainda que ele bata foto do ato do trabalho, não se sabe o que ele fez antes ou depois. Então, fica complicado de controlar. O importante é que, se não for passível de controle, tem que estar registrado na carteira de trabalho que aquele trabalho não está passível de controle de jornada. Agora, é muito, infelizmente, comum também gente que fica matando o tempo no trabalho, utilizando telefone, internet, enfim, e deixa para bater o ponto depois para computar essas horas de trabalho. Isso, caso o empregador prove que isso aconteceu, o empregado perde todo o direito. Na verdade, o empregador tem que ter o controle da efetiva prestação do serviço, durante a prestação do serviço. Se durante a prestação do serviço ele sabe que aquele empregado fez corpo mole, como se diz, e depois computou horas extras, se ele não foi advertido, ele não foi punido para aquilo, para o juiz vai entender que ele realmente trabalhou todas as horas. A empresa foi conivente. Foi conivente e aceitou. E tolerou aquela situação. Aí é o perdão tácito que se usa. Se ele fez assim, o que importa é o controle da jornada. Se aquele empregado está usando de meios ardis para não fazer o controle de jornada, ele deve ser punido e desligado do quadro de funcionários. Não o empregador depois usar aquilo em seu benefício. Aí, ô Nobre, ele no contrato, estipulando que ele vai trabalhar hora extra, além do que é permitido, isso pode, se ele vai ter essa jornada exaustiva, computada as horas extras, além dessas duas horas diárias. Nesse caso específico é permitido trabalhar além das duas horas? Não. O contrato jamais vai conquistar uma cláusula, vai ter uma cláusula desse tipo. A cláusula é ilegal e o empregador certamente deve conhecer e não insere no contrato. Houve casos aqui que um banco, por exemplo, contratou com os empregados a prestação de horas extras, chamadas horas extras pré-contratuais, mas o contrato se limitou a duas horas. A previsão foi em duas horas. Foi certinho ali, né? Certinho. Porque ele pode até exigir mais, mas no contrato não se coloca, ele sabe que não vai ter valor algum. Agora, existem casos, inclusive na imprensa é muito comum, de trocar hora extra trabalhada por folga. Isso é legal? É a compensação, né? Isso deve estar acordado em convenção coletiva e se estiver na convenção coletiva é perfeitamente normal. E se não tiver, doutora Renata, ele pode cobrar mesmo tendo folgado esses dias em acordo verbal com a empresa? Ele pode cobrar o dinheiro? Pode. Pode cobrar sua indenização, sim. O que é importante salientar é que se essa compensação for naquela mesma semana, basta estar regulamentado entre empresa e empregador, que é a questão do acordo individual de trabalho. Acordo individual. Se for um banco de horas que aí exige a participação do sindicato, essas horas podem ser compensadas em até 12 horas. Se aquela compensação estiver fora dos parâmetros normais, ela pode sim e deve ser cobrada judicialmente, será certamente indenizada. Essa hora extra, ela tem que vir já no pagamento normal, no contra-cheque? Todas as horas extras devem estar especificadas no contra-cheque, ao final daquele mês. Até porque, Renata, a hora extra é salário. Deve constar sido a dor do contra-cheque, porque ela se incorpora ao salário para efeito de cálculo de Previdência Social, de FGTS e outras. E todos os direitos. Mas, sobretudo, para fins previdenciários. Por isso é que não se admite o tal pagamento por fora, porque isso constitui fraude à legislação trabalhista e previdenciária. E por falta de informação, infelizmente, muita gente aceita, né? Só sai prejudicado no fim das contas. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos entre patrão e empregado. Não esqueça de ajudar a fazer o programa de fato e direito. Envie suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Nosso e-mail, anote aí, de fato e de direito, arroba trt7.jus.br. Anote também o telefone, DDD de Fortaleza, 8533889426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, que é o trt7.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.